E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, O Senhor te repreenda, ó Satanás, sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda, não é este um tição tirado do fogo. Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu, aos que estavam diante dele, dizendo, Tirá-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse, Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse-lhe, Ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo, Assim diz o Senhor dos Exércitos, Se andares nos meus caminhos, e se observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão sete olhos, eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Zacarias 3 E até a próxima.